Ah tá, então fala galera, aqui tá falando de Tia, todos vocês, mais um vídeo de Brown Stars Pra começar uma nova série de... Tiririca, tá brincando É uma série que a gente vai... De 1700 e 1300, até 2000, galera E tipo assim, é uma coisa muito difícil de acontecer Não, mas difícil, mas acho que em dois episódios, três assim, já dá, já dá fácil Pra você, né? Pra mim não Pra você é mais Tipo, então a gente vai ter que mudar, vai ter que ser tipo... Rumo aos dois mil, assim, pra nós dois Mas não vai dar pra ganhar desses caras, a gente vai ficar em segundo, mas tá bom A gente vai ficar em terceiro Não em segundo Ah é, porque eu não vi Eu não vou de pele não, véi Tá, eu não vou de pele não Deixa eu abrir rapidão Um baúzinho aqui Já tô com 1705 Ah, ganhei um personagem Que cagada Ganhei um personagem, Davi, ganhei um personagem Davi, que... Davi, tô no sofá Davi Eu vou de pele e um pouco Todos Bora, vou de pouco Mano, que cagado, né, véi Espera aí, eu também vou usar outro cagarinho, tá? Tá, bora lá Tá, bora lá, outra dupla aqui Mano, que cagado, véi Ele tá por default Então, bora lá, não, dos personagens que a gente nem usa muito Ah, Glória Não, tipo, não é que eu não uso muito Davi, pra vocês Pouco Eu ganhei faz uns 15 segundos Vai Mano, eu tenho que deixar mais Não, às vezes eu Nossa, é muito É muito É muito Dá pouco dano, pouco, véi Ai, deixa eu te ajudar aqui Eu sei que você elimina Cadê a Tara? Cadê a Tara? Nem vi a Tara Nossa, ali os caras com pouca vida Bora, Davi O que que eu fiz? O que que você fez mesmo? Eu também pergunto Matei um Ai, sai Sai daqui Sai, sai Sai daqui Pô Sai Sai Não Não, mas eu fui mal bem, véi Eu eliminei praticamente uma dupla dos caras lá É Não, eu eliminei, eu acho que a dupla dos caras lá Eu matei um, matei outro É porque eu Eu já tenho Eu, uma Tara E uma Mike Um Brock E um Alcântico O primeiro a dar like nesse vídeo Vamos fazer assim Primeiro a dar like nesse vídeo Tem que, tipo, vai Tem que comentar nos comentários E se não jogar Bronstar Você pode baixar Que vai Que vai ganhar Quantas vezes quiser Extra com a gente Pra jogar Bronstar Né Davi É? Ou não? Aí depois Depois a gente já não dá alguma coisa É, a gente Mas tipo Depende do dia também Né? Que as vezes tem um dia que não dá Né? A gente é criança A gente não é adulto profissional Ai, Davi Eu quero Eu tô com um negócio de cura Ai, ai Sai, sai, sai Sai, sai Seu cachorro Seu cachorro Sai, sai Deve ter um devil E eu aqui Tem um devil E eu aqui Tem um devil E eu aqui Ai, ai Ai, eu perdi a vida Ai, ai Ai, ele foi pra cima de você Burro Isso Da figura É quase negada É quase negada É quase negada Nossa, o que você fez? Nossa Não deu não Ah, tá Pelo menos não Não perdemos troféus, né? É, por enquanto É assim que tem que ir, né? Não é IP Mano, esse é o bom De ganhar Digo personagem Que nem usou direito Tipo Quando eu gamei a BB Ela é tão OP, velho Que no mesmo dia Eu subi ela Eu acho que pra classe Pra classe 12 Homens Alguma coisa do tipo, velho Eu subi muito a BB Nada vi A dupla O primeiro BB É embatido Não, não é embatido Mas essa daqui Talvez seja Mano, é por essa daqui A gente Eu acho que nem peste Troféu Se a gente ficar em último Então essa dupla aqui É muito boa Mano, eu só não gosto De uma coisa no Plo Que ele dá muito pouco dano, velho Seu nome, né? Ploco, pouco dano Deixa ele Cadinho Sai, sai Sai, sai Sai, Daniel Vem, Daniel Vem, Daniel Vem, Daniel Corre, corre Corre Não, pelo menos a gente Olha ali Bora, bora Bora enfrentar Os caras estão tudo tretando ali Bora, bora Só pra pegar Bora E saia E saia E saia E foi pra cima de mim E saia, Mano Tamo bem Ó Eu vou te arranjar Tu tá, tu tá Tu tá, tu tá Tu tá Ah, Mano Acabou a internet Meu primo Galera, voltamos A internet do Davi Deu Sei lá Deu Deu Da internet do Acre Tô brincando E né, Davi Deu Meio Merda Mas Agora Tomara que não dê Tão ruim, né, Mano Eu tinha dado Mó dano Nos dois Cara Eu matei Um E o outro Foi pouca vida Aí eu só vi ele lá Te eliminando Cara Tipo Mano Pouco Pouco Você dá muito pouco dano Véi Sou safado Vai Vai Só agora eu consegui pegar uma caixa Tchau Socorro Calma, tô indo pra aí Tô indo pra aí É porque eu também tô tretando aqui Com o cara aqui Tá meio difícil Sai Sai Matei um Aqui também tá tendo uma tretinha Entendeu É, Théo Mas não é pra falar isso Ai 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 Eu perdi Eu sou pouco, caramba Não dá dano Não xinga Não, não Só porque eu tô dando Pouco dano Hashtag pouquinho Ai Rico Fodeio Não, Davi Não, Davi Ai, Davi mora Tá, bora Eu tô dando dano Eu tô dando dano Corre, por favor Mas eu ia dizer assim Nossa, internet De novo, velho Bora, bora pra cima Estão com pouca vida Bora, bora, bora Pra cima Bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora É hora Corre da queda É hora do Corre da queda Não deu Não dava Os caras estavam voltando Essa Roma também Estava Como uma troça Mano, não tem como, velho Eu tô Eu já tô falando baixo Não, Davi Não, vai pra outro lugar, velho Eu tô falando maior baixo Os caras nem Os inscritos nem vão ouvir O que eu tô falando no vídeo Pronto, Tiago Davi, você tá ouvindo O que eu tô falando? Tô Você tá em outro lugar? Sim, eu tô na sala Aí, se eu posso falar mais Posso falar no maior Eu tenho que falar baixo Tá, mas você tá me ouvindo? Não, 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 não Sai, sai, sai Não, mas eu fui muito bem, né, velho? Você viu que eu quase matei os dois? Eu nem perdi o troféu Eu também não Não, mas você viu Eu eliminei a Tara Estava fingindo a Tara Daquele outro cara Aí eu matei a Tara Aí eu quase matei o outro E ainda tinha dado dano nos outros Lá que tava no meio, sabia? Davi, aqui Bora, 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 bora Vai, bora, bora, bora Vai, morre Morre, morre Isso, morreu Ai, ai, ai Já, já, aqui Toma, já, aqui Toma, já aqui Toma, eu deixei com 200 Por cima, deixa ele com 200 Não é possível Deixei com 200 Toma, eu 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 deixei com 200 O que é isso? Vai, Davi Vai, Davi Não pega, não pega, não pega, não pega Não pega a habilidade dele Não pega a habilidade dele Mas não pega a habilidade Não pega o super poder Espera isso Ponto, pega, pega Bora pra cima Ai, ai, ai Que sorte que eu vi esse negócio aqui pra minha vida rapidão Ai, tá renascendo o bicho Ai, 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 outra vez Eu bati assim Que isso, Davi Escapa dessa Os poderes do velho que é sua Um, 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 um É só um pouquinho É o meu remelo É o meu remelo Já morri Não vai dar pra ganhar essa, não, velho Você pode correr, mano Mas acho que não vai dar pra ganhar essa, não Não importa o que é pão Deixa esse Nossa, não vai dar pra ganhar, não Meu irmão Não vai dar, não Pra ganhar Hum A gente já sabia Nem devia ter ficado Esse maior tempão, né Com você correndo Né, Davi? Davi, me responde Davi Caramba, você não me responde Falou um monte de coisa Você não me responde Não é, Davi? Davi Você não me responde Eu mando o volume do seu celular Que assim você não consegue Eu não sei nem falar pra você Completamente Eu já te respondi umas 30 bilhões de vezes Sei Depois você vê no vídeo Se você responder alguma É sério Responde Eu me remexo Eu me remexo Muito Muito Eu me remexo Todo 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 Bora Bora Antes de sempre Ativo Módulo Bora Begin This Bora Begin Let's go Begin This Mano, sabe Quanto Que Davi Sabe o que Que significa Let's begin This Nossa, o que que faz Você sabe o que é Let's begin This Eu não tô gritando Não Mas sabe Você sabe o que Que significa Vamos Vamos começar isso Ai, ai Sai daqui Sai Sai Cara, fui metralhado Nossa Primeira vez Que a gente Perde Troféu Não Não vou Debi Mais não Perdi Troféu Mano Mano, agora eu acho que eu tenho 13 brawlers, você tem 11 Você tem 13 brawlers, eu tenho 11 Eu tenho mais que você Não, ah, quer dizer Errei Eu tenho 13, você tem 11 Eu tenho mais Mano, agora As pessoas nais também não dão muito dor não, né Véi Eu quero gritar Eu quero gritar bastante Eu me remexo todo Eu me remexo todo Cheguito Ai, matei Mas deixa eu falar Vai pra cima 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 Não, mas vai pra cima Vai pra cima Vai pra cima Vem pra biometria Vem pra bitroca-ceia Vem pra parte de magia Davi, deixa, deixa eu ir pra lá Deixa isso pra lá Deixa isso pra lá Isso, morreram Pega, pega Pega tudo Pega alguns Vivi Vem segundos Segundo Por, por, por Tem Pô, não, 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 não Tá, mãozinha Tava difícil Pro 2 Vem, tá, tu fora a alergia Vem, tá, faz a alergia Entra É, eu falei pra te sair Isso Ó, vou tirar Pô, vou ter que terminar esse vídeo Tá quase com 20 minutos Então, galera A gente Gente Tiago terminou com o coxo? Ah, vai acabar Ainda não acabou Tá quase 30 30 30 Segundos Bom, galera O fim do vídeo chegou Eu vou tentar Tchau Tchau Tchau